Boa tarde, meu nome é Erika, sou mãe de Maria Clara Ribeiro Matos Estou aqui fazendo um apelo, entendeu? Estive com Rosinha três meses atrás Ela me prometeu que não ia faltar nada pra minha filha E até agora não apareceu nada aqui pra Maria Clara Está aqui ó, medicação acabando Só tem esse pacote de fralda E outra coisa, tirar o O2 daqui ó, extra Tem dia que minha filha fica no O2 direto Eles estão querendo o que? Que eu leve Maria Clara Ferreira Machado Que lá tá tendo suco de minigite E eles estão escondendo, entendeu? Cadê? Cadê as coisas, minha filha? Pra carnaval eles têm, pra tocha eles têm E as coisas, minha filha? Hein? E outra coisa, a minha filha se alimenta por sonda Entendeu? Por sonda Não tem leite pra ela, não tem nada Não tem equipo, não tem gases, não tem álcool e não tem luva Como que as técnicas que estão aqui na minha casa vai trabalhar com a minha filha? Isso é um absurdo Isso tem que dar cadeia E outra coisa, eu estava na minha casa hoje tomando café A esposa de Miguelito esteve aqui pra falar desaforo comigo Quem é ela pra falar alguma coisa? Quem é Miguel pra falar alguma coisa? Ele não é ninguém, entendeu? Eu quero saber da perfeita Rosinho quem vai ser feito com Maria Clara Eu quero a resposta